A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos com a palavra para fazer 5 minutos de considerações Bom gente, olha só acho que é importante a gente fazer com o bloco pra gente não se perder nas nas respostas depois O que são respostas ficam perguntas fundamentais a gente tem que dar a resposta para todas elas. Quando eu falei, Thiago, que tem comissões que estão respondendo, estão dando parecer a processo, tem, do seu ponto é não. Só que na lei não é uma das funções da CIS, não é, na lei não é. Dar parecer não é, não é. Na legislação não é, dar parecer em processos não é a função da CIS. Mas aquela que dá é a evidência que está contribuindo, não tem nenhum problema com isso. E, de repente, isso pode ser, inclusive, uma proposta que saia daqui, que seja alterada, então, as atribuições da CIS, que ela possa dar parecer. Pode ser uma sugestão que sai daqui no sentido de aprimorar a comissão, né, que nós estamos aqui no processo de aprimoramento de absolutamente tudo, né. Então, acho que essa é uma proposta que pode sair daqui. Os interstícios, realmente, cada universidade faz um jeito. E no governo, com a bancada do governo, e até entre nós, as bancadas do movimento sindical, não tem acordo. Não tem acordo de que todo mundo vá para o nível 4, se fez o curso lá, por exemplo, do nível 4, de 360 horas. Não tem acordo de nós, internamente, e com o governo, menos ainda. Então, esse é um problema que precisamos correr primeiro, para depois ir para a comissão nacional. Então, a gente sabe que tem universidade que está pulando, não obedece a escadinha, e tem aquela que obedece rigorosamente a escadinha, para a mudança de nível de classificação, de capacitação. Então, isso aí, realmente, é um problema. Não tem solução ainda, nem entre nós e com o governo, menos ainda. Então, esse é um problema que precisa ser melhor discutido. O canal do CGP, realmente, é aquilo que você tem razão, a Damares dá, e a Damares, a gente acaba aqui, que tem muitos embates com a Damares, né? Por conta disso, ela acaba aqui de aparecer, de repente, e tal. Você tem uma noção, em 2005, a Nina assinou diversas atribuições de cargos de forma ilegal. Porque o cargo, ele só pode ser mudado de permissão com lei. Ela baixou lá, conforme não sei o que, lá mesmo. Aquela, tudo quanto a universidade está fazendo. É ilegal, não pode, né? Então, assim, tem um monte de problemas, também, do ponto de vista da legalidade, por conta da racionalidade dos cargos, que ele não é feita, e já vai fazer 10 anos, já vai ter sido feita há muito tempo e não foi feita, né? Tem conhecimento de várias, de várias cartas, né? Mas, assim, não tem como a gente... Ó, vamos implementar isso aqui, porque na Comissão Nacional tem que passar pelo movimento sindical. Tem que passar pelo movimento sindical. Tem que passar pelos fóruns da federação. Passando pelos fóruns da federação, pelos fóruns do SINASEF, a bancada da Fandubra, como a bancada do SINASEF, vai defender da Comissão Nacional. E, claro, isso a gente não tem o que fazer. Porque nós somos representantes das entidades nacionais. com a obrigação de defender aquilo que foi debatido na categoria. Entendeu? Então, por isso que eu falo. Nós temos que ver agora melhor o SINASEF, para ver como é que a gente faz, resolve esse problema daí, né? Os principais da realidade que o Júlio fala, realmente existe isso. O Brasil é um continente. E as universidades, os estudos federais, então, hoje, estudo é mais complicado do que a universidade, porque todos os dias está surgindo isso por novo, com uma vocação diferente, e não tem contato, não conhece aquela estrutura bem. Então, assim, é humanamente impossível você conhecer a realidade nacional hoje. A CIS é quem tem que conhecer essa realidade nacional e passar. Não tem, não, só Cristo que vai dar conta de fazer isso. Fora Cristo, a gente não tem condições de conhecer a realidade nacional. Isso é uma verdade. Agora, recorrer a quem? Bom, vamos discutir recorrer a quem. Eu acho que esse é o papel aqui, né? Propor o que? A gente vai propor. Essa também é uma questão aí que tem que ser vista, né? A dona Laura. Realmente, não tem paridade. Porque, infelizmente, lá quando estava sendo negociado, o governo não aceitou que fosse enquadrado nesse salário. E nem tão pouco no tempo de serviço. Ele queria que fosse enquadrado por tempo de universidade, de instituição federal. A gente conseguiu lá, com muita confusão, o serviço público federal. Mas não foi fácil. E os aposentados, realmente, foi diferente, porque foi tratado o desigual como se fosse igual. E aí é que deu erro. Porque quando a gente fala em paridade, 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 você dá paridade aos iguais. O que não é igual não tem como ser paridade. Tem que ser tratado de forma diferenciada. E aí foi um equívoco mesmo. E aí não tem como. E até agora, que você está, essa questão aí. Somatório da Cagorara, está agora na comissão de novo. Dia 24, a gente vai reunir. Quem sabe Deus ajuda. A gente consegue desencravar que eu entrei lá. Porque ele passou a cabeça de gol enterrada naqueles negócios ali. É uma coisa mais risquitante. O enquadramento da enfermagem, o Célia, COFEM. É COFEM e a FASUBRA não tem aí, o Negaloeira. Não adianta a FASUBRA ir. Não adianta a FASUBRA ir. Porque a CONFEM é o Conselho Federal e é ele quem determina. A FASUBRA não interfere no COFEM. Nós já fizemos isso. Já conversamos individualmente com o membro do COFEM. É COFEM. Se o COFEM não resolver, a gente não sabe o que vai fazer. Agora, o que tem que ser feito é só. É ter cuidado para que não tenha desvio de função dentro da nascer. E a doutora, se nega a fazer o desvio. Olha, eu estou desviada, não me nega a trabalhar. Porque é COFEM. Infelizmente, aí é um debate muito maior. Só aqui, olha. Olha o tanto de gente que tem para falar aí, olha. Acessão funcional. Contua. De jeito, companheira. Acessão funcional. Acessão funcional não depende só da FASUBRA. Acessão funcional depende do conjunto dos servidores e fundos federais. Porque é uma mudança de constituição. Até que está lá, ela foi considerada constitucional. Mas, infelizmente, não saiu. O envolvimento sindical tem que realmente se atender a isso. Acessão funcional não tem carreira nem acessão funcional. Isso é verdade. Não existe carreira sem acessão. É, é, é... Pô, está difícil agora, né? É... Tá. Talvez seja um pouquinho diferente da Fatina, que é até porque eu já escuto várias... das falas individuais, vou tentar fazer uma abordagem mais geral, pegando, né, algumas coisas que a gente está aí de todas as falas. Eu gosto de reportar que eu acho assim, são dois momentos. O momento é de fazer o que a gente pode tentar fazer melhor. E acho que aqui na mesa, por exemplo, né, de... Talvez se fosse uma prática interessante para outros fóruns, vocês efetivamente adotarem aquela questão de trocar experiências dos idosos. Né, porque a gente tem uma prática comum, né, de pessoas compartilhar o sofrimento, mas é muito bom se a gente adotar a prática de ver. Então, se tem instituição onde as coisas estão funcionando, seria muito bom escutar aquelas onde estão funcionando, qual que é a estratégia, por que que lá se consegue, e outra não. Então, aqui só eu botando a fala, inclusive dos fóruns, né, acho que é importante também você ter um fórum qualificado, onde várias discussões, se tem essa dificuldade de resposta direta com o Ministério, né, que possa, entre os próprios colegas, achar um consenso e um ponto, eu acho que defendo isso uma coisa importante. É, em relação, né, que várias falas apontam muito das dificuldades do dia a dia, eu penso, novamente, a questão da própria estrutura das coisas como elas estão colocadas. É, ou como elas vêm se colocando, vêm se desenvolvendo. É, eu vou reportar assim, é, quando comecei, a primeira reunião que fui com o membro do Andíris na CNS, é, fiquei informado lá que havia dez meses que a CNS não se reunia, ouvi aqui na mesa o Fatim fala que esse tempo já foi de dois anos, né, então isso é realmente um ponto complicado. É, num segundo momento, há uma questão que pra mim, né, hoje como gestor, a gente precisa, como eu disse, melhorar o entendimento e o papel dos atores, porque nós tivemos, é, um movimento que ele vista de 2012, né, onde claramente, por exemplo, o Andíris, aí sua testemunha, é, estava presente enquanto foi perguntado qual seria o papel da Andíris na mesa de negociação. E a resposta foi clara do MEC, a Andíris não vai sentar a mesa de negociação, tá certo? É, então, isso eu não ouvi dizer, eu estava presente quando foi dito que a Andíris não participaria da mesa. Curiosamente, depois, faz-se os grupos de trabalho, né, pra resolver questões não resolvidas durante, aí, volta a Andíris pra participar da mesa, da discussão, sem ter tido a oportunidade de participar das negociações. O que que é curioso notar, por que que eu tô fazendo essa ligação? A CNS, que eu participava, então, o entendimento que era de carreira, certo? Eu tô estranhando esse movimento, dá a impressão que agora a mesa de negociação é a CNS, tá certo? Quer dizer, parece que a negociação toda da questão da carreira, agora vai ser o problema da CNS. Eu não sei se isso tá bem claro, se tá bem definido dessa forma, porque eu não sei se a CNS, enquanto seus membros, responde com alguém que tem condição de responder sobre a negociação. Então, eu acho que, mais uma vez, insisto essa questão da melhor definição dos papéis, que você não começa a criar a expectativa onde ela não pode acontecer. Se a CNS, ela pode responder, ela responde, mas se ela não pode, também, tomar posições em relação a questões que são da mesa negociadas. É difícil pra gente, todos nós, para a gente dizer, tanto a entidade sindical, quanto as entidades do ar, que estão tomando determinadas posições. Outra dificuldade importante, que eu vi nas falas e aparece aqui também, é a questão, né, que, para a gente, a gente sempre preza e fala muito, batendo muito a questão da autonomia da universidade. Foi falado aqui a questão do CNS e parecer jurídico. Olha, acho que eu estou pensando que nem as procuradorias jurídicas da universidade, que não entendo na área de pessoal, estão podendo dar parecer. A fala que se tem, tem que se meter a SRT, que é um certo planejamento. Tá certo? Então, são situações, inclusive, que já foram, muitas vezes, processos que são enviados à procuradoria jurídica, para falar, olha, isso aqui é a parte jurídica, ela está limitada a se manifestar, isso é parte da Secretaria de Relações Trabalhos, que é um certo planejamento. Então, isso, de fato, é um peso sobre o que a gente chama de autonomia. E que é a autonomia que a gente tem, então, para estabelecer isso? Se nem dentro do próprio, da própria estrutura, inclusive de amparo jurídico, a gente não encontra essa situação, esse conforto. E, por último, lembrar, né, aos senhores, não é nunca demais lembrar, que, por outro lado, o gestor, né, foi dito, eu lembro, desde o ponto certo, tento acertar e erra muitas vezes, mas não há dúvida que a gente, em primeiro lugar, responde para a lei de responsabilidade fiscal. Temos todo o sistema URSS, né, e respondendo com o nosso CPF. Então, nem sempre, mas, muitas vezes, é fácil, tão simplesmente, colocar coisas simples, o seu ponto é o seu favor. A gente tem todo um sistema legislativo que nos cobra dia e noite em relação às decisões. Posso só encerrar dizendo que sempre que a gente tenta, tenta fazer o melhor possível dentro da legislação do CERF. Obrigado. Passaremos agora as considerações do coordenador do CINASER, Ronaldo Ferreira do Sul. Oi, pessoal. Tendo em vista já o apego da plenária, né, para ter muito mais propriedade para responder algumas questões, como já começou a fazer muito bem, do que eu, que estou na CINAS a uma reunião, né, foi a minha primeira reunião, foi a que ocorreu na URSS, no último livro 4. Então, ela tem muito mais propriedade para responder do que eu. Então, eu passarei para ela a parte da minha fala, querendo só contar três questões, três coisas que foram ditas aqui pelos colegas, que talvez pudéssemos enxergá-los como uma necessidade de refletirmos sobre e ponderarmos as nossas ações, pautadas nessa reflexão. Alguém falou sobre a vaidade da representação. Outro falou sobre o desrespeito às seias. E o outro colega falou sobre o travar que o governo impõe para a gente na Comissão Nacional. Então, talvez precisemos refletir sobre isso. Queremos realmente resolver os problemas da nossa carreira ou queremos asseverar cada vez mais a vaidade, a vaidade da vaidade? Queremos resolver os problemas da nossa carreira ou queremos impor a nossa condição? E gostaria muito que os demais reitores da rede dos institutos federais, que os demais reitores das universidades tivessem a serenidade que o colega Paulo apresenta aqui nessa mesa. E se assim o fosse, talvez tivéssemos boa parte dos problemas resolvidos. Porque iriam olhar para nós não como desiguais, mas como iguais, servidores iguais a eles e que precisam de respeito e que precisam de estrutura para trabalhar. Se tivéssemos isso, avançaríamos bastante na nossa carreira. Então, só para aproveitar o tempo aqui, então, concedido, só para dizer assim, olha, a Comissão Nacional de Perdição da Carreira está organizando o Seminário da CIS. Não sei se já saiu a convocação, se você já foi convocado, né? Para agora, me ajuda aí, Wanda. Dia 12 de novembro, 12 de novembro, é o Seminário da CIS, vai ser em Brasília. É organizado pela Comissão Nacional de Perdição da Carreira. Lá é um espaço de fundamental importância para que todos falem, porque lá vai estar o governo. Aqui só está a bancada sindical. de poder não tem nada. Então, acho que lá é o canal para vocês falarem lá o que querem. Concordo com o João, a CIS tem um papel estratégico para a categoria, porque se não tivesse, não teria sido previsto na época lá, eles não teriam provado a CIS. O movimento não teria provado a CIS se não entendesse que a CIS é estratégica para a nossa capital, para a luta da carreira. Que a luta realmente é política. E a política com o governo, não política entre nós. A disputa é com o governo. Não tem que disputar o tempo inteiro com o governo. A CIS realmente não tem poder de negociação, a CIS não negocia, a Comissão Nacional não negocia, aliás, a Comissão Nacional propõe mudança que o governo encarinha para o Congresso Nacional. Tudo é através de portaria, lei, decreto, enfim, tudo tem que ser dentro das normas, de acordo com a legislação. Agora, a Marilá, que é senhora, e me desculpe aí, Marilá, que eu te citar, mas acho que a sua fala foi extremamente infeliz. Você é na direção da Patubra e você sabe que competência para editar normas todos nós temos e nós editamos todas as normas. Agora, nós não temos a competência de vencer o outro lado e de fazer com que as normas sejam implantadas. Mas nós temos propostas para todos os problemas. Para todos. A categoria já discutiu isso e nós temos competência, sim. Inclusive, você ajuda a elaborar várias normas e aí você está se chamando de competente também. Me desculpe, Iago. Passaremos a palavra agora para a coordenadora da CIS, o Selena. Parece que eu estou em confusão com a questão que eu falei de auxiliar e avaliar. A gente sabe que a portaria de 2019 foi alterada. Realmente era avaliar e depois auxiliar. A gente não sabe se é a mesma coisa. o que quer dizer uma palavra, o que quer dizer outra. Foi alterada a portaria. A questão dos aposentados, a gente fica também sem entender que o aposentado pode participar da CIS, pode participar do processo eleitoral, mas ele, em outras questões, ele também fica aquém do processo. E são pessoas que às vezes contribuem muito. E a questão do ambiente organizacional também é uma coisa que tem que ser revista, porque tem muita... não é feito como deveria ser feito. Tem muitas lacunas em aberto nos ambientes organizacionais. muitos cargos, muitos custos não são contemplados sem a gente conseguir, ao pé da letra, tem que entrar no campo da subjetividade para poder dar a progressão do servidor. E também sobre a carreira. Foi falado sobre a carreira. Realmente, se a gente for ver o que é carreira, a gente não tem uma carreira. E carreira é um processo contínuo. Não é uma coisa que tem 4 mil de capacitação, nem que quando a gente já está com um tempo a mais de serviço, a gente fica estagnado. A gente tem colegas que já estão para aposentar ainda, falta algum tempo, e não progride mais com o tempo de serviço. Está parado no tempo. É isso, tá, pessoal? Obrigada. Voltaremos, então, a iniciar as chamadas. Robson Luiz Carneiro, logo após, Maria José Conceição dos Santos. Pessoal, boa tarde. Muita coisa já foi contemplada aqui, inclusive, até na questão da crítica e autocrítica em relação à CIS e à CNS. A dificuldade que nós temos na CIS, além da dificuldade diária de se reunir, conforme foi colocado aqui, é que muitas vezes a gente se comporta como serviçal e não como servidor. A legislação diz que a gente deve reunir minimamente uma vez por semana. E na maioria das universidades que eu vejo aqui, e na minha acontece isso, infelizmente, nós nos prendemos a uma liberação que legalmente está estabelecida. Então, se quisermos mesmo atuar como servidores, ao invés de serviçais, podemos promover, sim, encontros mais frequentes para resolver o problema da carreira. Nós estamos legalmente amparados para poder fazer isso. Então, é questão de mudança de postura para nós. Em relação à CNSC, a gente tem preparado algumas propostas, mas, infelizmente, não encontramos a CNSC para poder passar essas propostas. Então, precisamos que seja criado um canal mais direto, que seja criada uma pessoa, uma entidade física, uma pessoa humana que a gente possa se relacionar. Nós tivemos dificuldade esse ano para descobrir quem eram os membros da CNSC. Nós não conseguimos falar com ninguém durante o ano inteiro, na fase 1. Então, eu acho que já está mais do que na hora da gente construir esse canal para poder passar para a CNSC as propostas que saem da base, os anseios. E uma dessas propostas, inclusive, nós trouxemos de Uberlândia para poder apresentar aqui, que a gente vem trabalhando nela há muito tempo, e pedimos à organização um espaço para apresentar essa proposta para ver se a CNSC leva isso para discutir. A CIS é um espaço técnico. Apesar de ser eleita democraticamente, e toda eleição tem um caráter político, ela é técnica. Ela tem que se restringir a assuntos técnicos. Senão, ela não vai avançar. Enquanto nós tivermos o assédio político da CIS, a CIS servindo de trampolim para se assumir direção do sindicato e posicionamento da FASU, a CIS não vai funcionar. Ela é técnica, tem que ser com caráter técnico. Ela tem que trabalhar tecnicamente, mas não da forma que vem sendo trabalhada. E o Tony disse aqui da dependência do governo. E aí eu volto naquela questão de postura nossa. Nós precisamos ficar esperando o governo chamar a gente para reunir? A FASU, mas não pode, vez ou outra, chamar um representante de cada CIS e levar os anseios lá para vazio? Nós podemos fazer a nossa reunião, da nossa categoria, para dar subsídio para a CNSC, para que ela, na hora que sentar na mesa do governo, saiba o que categoria está precisando atualmente. E só para concluir... É isso, eu não vou concluir mais na nossa, mas eu vou falar bobagem daqui para frente. Obrigado. A porta Maria Ficé. Janaína Mara Soares Carreira. Boa tarde a todos e todas. Vocês são da Universidade Federal de São Paulo. Estou na coordenação da CIS. E eu vou fazer algumas perguntas, principalmente à Patinha, e à representação do Sinazef e ao redor. Em relação ao ingresso, Patinha, eu gostaria de saber se a Fazubra já tem algum posicionamento sobre os processos que a CIS, o Nifesp anterior, uma gestão anterior à minha, que encaminhou para a Fazubra em relação à questão de servidores que foram ingresso, tomaram posse, mas que foram prejudicados dentro dos seus salários, que outros que assumiram após o plano de carreira são enquadrados no início da carreira e 11 servidores que tomaram posse também após o plano de carreira foram posicionados no último nível da carreira. Nós encaminhamos os processos para lá após, com o pró-retor de administração, na época, o professor Vilney, queria saber como estão esses processos que tem muitos servidores na Unifesp prejudicados nessa questão. em relação à CIS, eu gostaria, com a resposta geral da mesa, a relação CIS, CNS e IFE, porque para a gente não ficar muito claro, depois das demais falas que me antecederam, para quem nós nos recorremos quando temos problemas? Realmente a gente fica inerte sem saber a quem encaminhar os problemas advindos do órgão, dos servidores, é lógico. Sobre o intertício, é bem complexo a questão dos servidores que muitos, pelo menos na nossa Universidade de Pesco, que solicitam que a capacitação vá do nível 1 para o 4, direto nível de capacitação, e que outras universidades, nós temos exemplos, nossa, nem falei ainda, gente, é muito rápido para concluir, né? Em relação a que a gente traz problemas sérios das nossas universidades, eu acho que nós viemos aqui para isso, para colocar os problemas, e a gente não consegue colocar. Se não for nesse foro, e a gente não tem relação com esses órgãos anteriores, porque eu falei para a gente, para que a gente coloca? É difícil, né? Tem que ter um pouquinho mais de serenidade. Isso aqui em relação ao intertício de capacitação, como é que a Patinha colocou, bem claro, que algumas pessoas estão indo direto para o nível 4, e os RHs que não estão querendo receber esse intertício, como é que a gente faz? Porque o RH é dono das universidades, parece que são donos das universidades. Em relação a você saber da pazubra, eu estive de 1 a 4, de 1 a 4, no Fórum de Dirigentes de Gestão e Professores de RH em Manaus, que foi colocado, que será emitido aí, talvez, uma editada, uma portaria, que as ações de capacitação e de qualificação só irão valer após a publicação desta portaria. Então, eu gostaria de saber, foi colocado isso pela Cristão, a nossa conclua. Conclua. Então, eu gostaria de saber se isso é verdade, porque vários servidores serão prejudicados com essa portaria. E os demais ficam para a próxima quando, sei lá, quem está daqui fora. Vou estar chamando o Adriano dos Santos Moraes, porque a Janaína recolheu a sua inscrição. Após o Adriano, eles vaguem Mato Soares. Boa tarde aos colegas. A minha fala vem no sentido da necessidade de uniformização e padronização. A gente muito falou sobre as diversas, as diferenças e as especificidades de cada IFE, de cada universidade, até de cada campus. Nesse contexto, eu vou citar o caso concreto do IFE Baiano, que é que eu faço parte. Nesse ano, aí tem um paro que mudou muito, estávamos sem CIS no início do ano. Depois houve a designação de CIS multicâmpio, no estrutural organizacional multicâmpio. Depois houve um chamamento e a criação de um GT que identificou que essa formação multicâmpio acontece à rebelia da legislação. agora estamos em um processo de criação de uma comissão eleitoral para que aconteça a formação centralizada. Só que, pelas pesquisas e que afora, universidades afora, a situação não foi só lá. Diversos IFEs e universidades adotam procedimentos que estão à rebelia da legislação das duas portarias que complementam 11.091, que são os documentos que regulamentam a CIS, bem como também de diversos pareceres do TCU. Nesse sentido, há o parecer, inclusive, que aborda a questão aqui no IFE Espírito Santo, que é um parecer de 2009, os colegas quiseram adotar, o 029-275-209.4. É exatamente um falando da questão do modelo descentralizado. Nesse contexto, o que eu proponho é a elaboração de um documento direcionado das sessões sindicais e aos reitores que possam reunir num documento só todas as informações necessárias para a implementação ou implantação da CIS no modelo que possa garantir que todo o trabalho feito tenha respaldo e seja reconhecido. Porque, se não, cada um fica fazendo de uma forma, acontece de o TCU em cima, como foi o caso do meu instituto, e todo o trabalho posto ser levado por água abaixo. Então, eu acho que a gente tem que falar de possibilidades e da necessidade de atuação e de avanço sempre. Mas é importante que a gente tenha um procedimento semelhante, um nó de diretrizes bem estabelecidas e que isso seja promovido, publicizado ao máximo possível. Essa é a minha proposta e essa é a minha proposta. A voz, Elis Wagner, deu para o esquerdo. Boa tarde a todos. Eu sou do IFBA, junto comigo vieram nove colegas. Nós não tivemos, na verdade, assim, nós vamos aqui se apropriar do que seja a CIS, a estrutura como está estruturada, conhecer para poder criar no IFBA o reitor diz que tem intenção de criar lá o Instituto. Mas, quando pedimos para participar desse fórum, não obtivemos nenhuma resposta. Estamos aqui graças financiado pelo SINASF IFBA. A minha pergunta é para qualquer um da mesa assim, especialmente para a fatinha, né? Na verdade, eu tenho vários colegas antigos, antes do que se sentarem, e que financeiramente eles pararam, enquanto outros carros tiveram um avanço no civil da mesma tamanho. Eu queria saber se já foi verificado pela Comissão Nacional de Supervisão esse fato. Ele entrou. Ele está dizendo que não houve um avanço como em outros carros. assistente de aluno eletricista, que não tiveram um avanço no cargo superior. Eu gostaria que me respondesse. Muito obrigado. Após a minha fala, Rita de Castro Rezende Pereira. Obrigado. Obrigado. meu nome é Amanda, eu sou coordenadora da condição de técnico da carreira aqui na UFIS, Universidade Federal do Rio de Santo. E eu fiquei assim, me enfocada em falar para o seguinte, porque eu acho que a atuação da CIS, ela depende muito de nós, técnicos administrativos, no conhecimento que a gente tem sobre a carreira e sobre o contexto político e social em relação ao que acontece dentro das universidades. E eu quero colocar aqui uma questão. Eu ouvi aqui do representante que para a CIS não tinha um trabalhador porque o número de trabalhador já está em pequena quantidade de técnicos administrativos para representar para colocar na CIS, mas tem três lá na comissão de docente. Então, para mim isso é um 16. lá na Constituição acontece a mesma coisa. Agora, eu queria dizer o seguinte, que nós estamos aqui, eu acho que nós estamos já no oitavo fórum e nós não podemos sair daqui com essa mesma postura de que nós dependemos de tudo da Comissão Nacional. Eu acho que nós temos uma lei que está aí posta e eu acho que nós temos que ter postura enquanto técnico administrativo de dentro da universidade nós estamos fazendo do papel que nós temos que fazer na CIS e todo mundo colocou aqui que está trabalhando muito na CIS então nós temos que fazer o nosso papel de 25 também. Às vezes nós temos colegas que estão chegando na universidade estão vindo para a CIS e realmente não tem aquele conhecimento da história né de conquista do próprio PC Setai e consequentemente e consequentemente da CIS então eu acho que precisa sim e até hoje não aconteceu essa formação para os trabalhadores que vão participar da CIS e que precisam se formar a respeito disso estão concluindo eu acho que a CIS está muito atrasada pela questão de formar os trabalhadores vamos ver aí após a Rita Maria de socorro Oliveira Marzola de novo boa tarde companheira e companheira meu nome é Rita eu sou de Viçosa uma cidade cada vez mais viçosa eu quero falar para a Tia e para você o seguinte a CIS lá em Viçosa nós vamos ver com o processo sim principalmente de avaliação de probatório porque se não fosse a CIS os nossos companheiros que estavam de greve em avaliação probatória em perseguição são mal avaliados quantos companheiros que na maioria da universidade ser bom trabalha servidor é ruim porque se quiser fazer uma qualificação não pode que ele é bom servidor ele é insubstituível o que era para ser prego para ele é defeito lá em Viçosa a capacitação para a gente fazer tem que estar registrado no PGP que na realidade é o antigo recurso humano que continua desumano só mudou o PGP para fazer uma pró-enturida de gestão em pessoa para passar a ter um CD a posição da antiga a gente reconhece muito bem respeito na greve quando reuniu com a fazubra a maioria das universidades com moção de apoio dos reitores chega na greve e fala com o governo que nas universidades não está acontecendo a greve isso foi a maior falta de respeito conosco na educação a fazubra em 10 anos para fazer que para mim não é plano de carreira é um tabelão porque plano de carreira para mim você começa no A e aposenta no E você vai qualificando vai capacitando até até se aposentar no E isso para mim é carreira isso para mim é um tabelão esse tabelão para fazer 10 anos a fazubra só reuniu em 2007 com a CIS e agora em 2014 aí não sabe também se vai reunir é interrogação né é aí o peito médico não vinha aqui a gente sabe não está recebendo a fazubra e a menina vai querer vir aqui num fórum da educação educação para eles para nós do serviço público das universidades não é prioritário eu deixo Patinha uma pergunta para você o que seria a senha a CIS avaliação que seriam para as pessoas do estado de probatório sem a CIS sem passar na CIS porque nós sabemos que os conselhos os órgãos superior o conselho universitário qual eu faço parte nós somos a minoria e como parecer da CIS fortalece muito isso e para o reitor eu quero saber dele o seguinte qual é a posição dos reitores para junto com o governo nós sabemos que vocês tem mais facilidade de chegar ao governo do que a FASU do que a CINASER de qualquer órgão para nos ajudar nas nossas reivindicações após a Maria do Socorro Tiago Santos Barreto Tomás bom companheiros companheiras o que seria de nós sem a CIS olha esses companheiros todos nós que tivemos greve fizemos greve quem manteve esses companheiros da universidade não foi a CIS foi a organização dos trabalhadores em cada uma instituição foi a luta de cada um companheiro nas greves que fez com que as pro-reitorias e reitorias decanatos de gestão de pessoas que queriam criminalizar queriam ou não querem criminalizar a luta dos trabalhadores que eles recuassem então não é 3, 4, 5 pessoas que modifica o papel de cada um trabalhador na universidade hoje de manhã nós ouvimos eu não lembro qual foi o representante do reitor colocou o seguinte que a proposta dele para que os servidores pudessem se afastar fossem a mesma proposta dos docentes ou seja quando o docente vai fazer uma qualificação ele vota um professor substituto no lugar o professor colocou que essa é a proposta dele ou seja eles estão querendo oficializar a terceirização porque quando eu contrato um trabalhador temporário para suprir uma qualificação eu estou oficializando a terceirização ok é isso que ao meu ver é o que está acontecendo porque é isso que acontece com os docentes em relação olha nós da universidade de Brasília nós não fazemos parecer sobre nenhuma qualificação do trabalhador não fazemos agora nós interferimos sim nas discussões nas câmaras de gestão de pessoas inclusive com os estádios probatórios e aí a nossa discussão com a nossa decanda que agora é vice-presidente do Progede porque ela desconhece assim a gente tem que brigar todos os dias para fazer isso inclusive na última reunião em que a gente colocou nós queremos participar da discussão da implementação do plano do pedido da universidade do plano de capacitação da universidade ela teve o disparate de nos pedir a legislação que garantia que a gente podia participar então é essa pessoa que está sendo a vice-presidente a nossa discussão ela não existe se não for juntamente com os sindicatos algo que nós tivemos na UNB da Universidade de Brasília é que cada um de nós tem que ocupar todos os espaços que tenha na universidade que a gente tenha direito a estar então a gente está em todos os núcleos dos conselhos nós estamos nas câmaras de gestão de pessoas nós vamos ocupar assim nós vamos ocupar o sindicato e nós vamos participar do contrário nenhum de nós vai conseguir fazer absolutamente nada assim sozinha não faz nada se o racismo não tiver com cada um companheiro do sindicato nós não vamos não vamos a lugar nenhum nós temos hoje dentro da nossa categoria dentro da nossa categoria companheiros que o PCCETAI não é a última maravilha do mundo nós estávamos pior com o PUCS nós estávamos muito muito pior com o PUCS mas hoje nós temos companheiros que querem destruir o povo que nós com o PUCS estamos destruindo como transformando a categoria nos superiores e o resto ou seja nós a maioria somos o resto e nós temos que permitir isso nós somos trabalhadores de educação seja da classe A seja da classe E portanto eu quanto cargo cargo de nível superior e não pessoa superior eu tenho olho de eriza a essa discussão que só pensa em uma coisa salário não pensa no projeto de universidade do que é que nós queremos para nós trabalhadores de educação após o Tiago Ivete Rodrigo Rodrigo Marcelo Silvio com relação as duas notas que foram vinculadas ano passado apesar da vitória que se comemora é importante lembrar que esse problema não está resolvido a comissão que se tem tido até agora com relação ao assunto tem feito que esses processos desde estão estejam parados na atenda pelo menos da UFMG aguardando orientações do NET e eu concordo com o que o professor quando diz a importância da definição dos papéis de cada uma dentro dessas instituições e eu entendo claramente que quando a CNS se coloca não caber ou não ser responsável por estar se posicionando em referência a esses processos ela simplesmente está passando isso para a Damares responder e todos aqui presentes sabem que a posição dela é a letra da lei não se interpreta nada do que ali se consta e sempre tende ao Estado mínimo com relação ao que a Patinha colocou que o avanço da racionalização do cargo auxiliar de permagem está no âmbito do COFEM não necessariamente não é a única forma que a gente está fazendo essa racionalização porque nós não estamos propondo a aglutinação do cargo essa é uma das possibilidades mas a proposta de hierarização dos cargos que lá em 2004 nós sentimos extremamente fundamental por causa da situação que se encontrava o PURPIS ela foi proposta no âmbito do Percetal eu posso tranquilamente conviver com o auxiliar de firmagem e o dente de enfermagem ambos no início de classificação dele e é o que a gente vem propondo também para outros cargos com relação ao fato de dizer que não consta na legislação que cabe assim estar elaborando parecês referentes aos assuntos do plano de carreira eu também considero que há simplesmente uma divergência de interpretação do que consta na lei porque qual é o resultado natural da fiscalização e avaliação para mim é a emissão de um documento eu hoje chamo esse documento de parecer a nossa mesa aqui hoje a tarde ela está discutindo a questão do fortalecimento da CIS eu hoje na pouca experiência que eu tenho eu só vislumbo uma forma de fortalecimento da CIS a criação da coordenação nacional da CIS isso já está proposto na carta de Belo Horizonte nós temos um treinamento para estar fazendo isso aqui no momento da manhã ela polarizou o fato de que já está propondo que se elege essa coordenação nacional aqui hoje eu concordo que a coordenação regional então ela tem que ser revista porque tem um porém o fato da coordenação regional não está toda aqui mas eu entendo o fundamental dessa coordenação nacional para que ela conduza esses trabalhos faça racionalização e que a gente comece a usar os meios tecnológicos e para isso a gente tem a proposta de criação de um grupo de âmbito para cadastrar todos os meninos da CIS porque a única forma que a gente está fortalecendo a CIS é com a argumentação e fundamentação forte e isso eu faço compartilhando a argumentação que eu tenho e vocês compartilham a que vocês têm comigo para que com isso a gente construa pareceres sólidos e que base nisso os gestores possam as lições porque cabe a gente na avaliação Após o Invert Antônio José dos Santos eu queria fazer a pergunta a nossa bancada da comissão nacional sobre a questão do interdício enfatizar que a UFABC está fazendo e garantiu que existe alteração de legislação a qual nós escolhemos e por isso que ela está fazendo então é melhor a FASUR ficar atenta ao que está ocorrendo na base da FASUR porque depois é os trabalhadores que serão prejudicados e terão que tirar do mundo ver o que é isso que está acontecendo lá tanto que o pessoal da UFABC queria que a UFABC fizesse o preço para nós e não existe se existe não dê informação é direto do nível 1 de capacitação para o quadro isso foi possível no enquadramento depois do enquadramento não então tem alguma coisa desvio de função existe uma proposta do quadro governo de capacitação para o pessoal que está em distribuição eu pergunto aos companheiros da bancada se isso não é oficializar os distribuções porque aí eu também vou querer ficar em distribuição eu tenho outra formação para outro nível vou pular a propulsão e o desenvolvimento da carreira a questão de estrutura a variação de estrutura é histórica no nosso movimento eu estive vários anos em CPPTA e esse discurso é o mesmo e parece que não mudou nada o desrespeito dos dirigentes em relação à estrutura mínima para o trabalho dos tais é assim enquanto do docente da CPPD que ele mantém-se como CPPD é diferente pelo menos no Instituto de Estado nós avançamos e conforme a gestão nós recuamos e por aí vai hoje estamos em uma sala produtória um por dois sem ventilação que nem sequer os servidores que estarão lá a trabalho da CPPD da CISP a outra questão que eu quero perguntar é se quais foram os avanços que no relato que foi postado para nós da base existem algumas questões que não entendemos ficou claro para mim na minha interpretação que ao discutir a questão de racionalização o governo queria recapitular o que ou ele não entendia até onde nós tínhamos avançado eu quero entender o que é isso obrigado após a Ivete Ana Maria de Jesus Ana Maria de Jesus ele desistiu o Antônio desistiu desculpa eu só fui pegar o crachá para adiantar de estar aqui na frente então boa tarde a todos e todas aqui eu o Antônio José sou representante da CIS lá de Sergipe estou aqui com o companheiro Daniel que está aí agora tirando essa foto gostaria de parabenizar o evento e também aproveitar e parabenizar a iniciativa de um companheiro de CIS de Minas Gerais que sempre manda correspondências e envia e-mails para CIS lá de Sergipe com informações então o Tiago parece que ele falou aqui antes da colega que me antecedeu e é importante que haja essa troca de informação e que ele repasse apesar de Tiago Tiago está aí presente ele esteve aqui há pouco apesar de que a outra universidade não deixe esse retorno para você é importante esse contato que você procura ter essas informações que você precisa você procura levar para as outras entidades de CIS gostaria também de parabenizar ainda não estando aqui o reitor aqui do IMS por ter encaminhado um ofício circular aos reitores tentando forçar de certa forma o entendimento da importância desse evento porque lá na nossa universidade nós tentamos trazer os três companheiros que são de CIS e tivemos grande dificuldade e aqui estou eu apenas representando sendo custeado pela universidade mas o outro companheiro teve que ser custeado pelo sindicato uma dificuldade muito grande nós implantamos a CIS estamos em um trabalho ainda pequeno caminhando e gatinhando como se diz na história mas tentando fazer que a CIS seja reconhecida também entendemos que é importante que a CIS também possa dar pareceres no processo porque só assim às vezes do companheiro servidor entende a sua importância na hora que ele vai se devolução a um processo para estudar e desaparecer assim também como a própria instituição vai reconhecer a necessidade de que os processos passem pela CIS nós vemos o seguinte que as coisas na universidade acontecem e não dão a determinada importância para a CIS isso às vezes acontece também até a questão sindical há um entendimento há um entendimento que a CIS em alguns momentos entra naquela questão de interferir nas questões que é política dos sindicatos e isso ele é uma certa barreira então acho que é importante que a CIS para concluir só quero dizer que a CIS e o Sergipe gostaria que tivessem intercâmbio de outras CIS que já tenham um know-how já tenham conhecimento que já tenham mais vivência para que a gente possa fortalecer e que em outro evento a gente possa estar mais fortalecido e engrandeoso para a CIS é isso aí após a fala da Ana na sequência nós temos Adelir Gomes Fernando César Silva da Mota e Marcos Adriano Adelmo Ferreira para finalizar as falas do ano a minha fala aqui eu não quis falar mal da família eu também sou membro da CIS sou adjunta porém tem algumas coisas porque quando a pessoa que é adjunta vai falar alguma coisa a fala é cortada a gente não tem o 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 carnavala na sequência a não ser aquela pessoa que está no mesmo lugar o que aconteceu com a CIS no ano de 2012 não é esta gestão que está agora aconteceu uma coisa que jamais poderia acontecer na capacitação tinha a representatividade da classe C da classe A B foi assim fez se mudou o regimento sem comunicar a classe autoritariamente não fez não fez uma assembleia não fez um seminário comunicando a classe que é que esses níveis iriam não participar mais da capacitação e daí mudou toda a estrutura da capacitação dentro hoje a classe C não faz parte não tem nenhuma representatividade na capacitação então eu vim aqui perguntar se isso é certo é justo fazer isso se está correto eu quero uma uma resposta da mesa e hoje a CIS que está agora presente que no meu uma vez poderia referir isso ou então fazer o seminário fazer uma assembleia e dar mais explicação para a categoria que até hoje está sem a pessoa saber tem pessoas que não sabem o que é capacitação o que é CIS porque nós não temos uma divulgação dentro da Unifesto o que é a comissão portanto eu não vim falar mal da vida estou falando de um processo pelo qual vem se procedendo e isso deveria ser mais informado dentro da categoria Azei bom ano senhor eu sou da Universidade Federal do Ceará e já fui membro da CIS de 2005 a 2001 a minha pergunta aliás antes da minha pergunta eu gostaria de fazer a seguinte colocação que nós técnicos administrativos devemos cobrar das universidades a questão da CIS que ela é institucional e todas as universidades elas não podem delegar as responsabilidades dela para a CIS não ela tem que assumir a lei a 1191 ela é clara a CIS é responsabilidade da universidade e dentro da nossa lei está nos artigos onde diz lá que todas as universidades dentro do seu PDI tem que estar incluído o PDI até hoje se você for contar tudo para ter uma pesquisa são poucas as universidades que incluem o PDI nos seus PDIs e uma outra questão também que eu queria colocar é com relação aos orçamentos as universidades elas estão preocupadas em colocar nos seus orçamentos anuais verbas destinadas a capacitação e qualificação do seu quadro pessoal mais especificamente os técnicos administrativos era essa pergunta que eu queria colocar aqui para a mesa e para finalizar eu parabenizo professor Paulo a sua posição de ter colocado aqui para nós o desconhecimento que é uma realidade os reitores da sua grande maioria eles desconhecem o plano de carreira dos técnicos administrativos Fernando César logo após Marco Adder Marco Adder Boa tarde a todos e a todas sou Fernando sou coordenador da CIS da Universidade Federal de Goiás eu gostaria de pedir uma reflexão para os companheiros que são membros de CIS e coordenadores de CIS e voltarem um pouco no tempo e pensarem quando ela foi criada e quem foi liquidou a CIS a CIS não foi uma iniciativa do governo não foi o governo que falou assim olha eu quero que os técnicos administrativos das universidades e estudos federais agora proponham mudanças na carreira dele a CIS não foi iniciativa do MEC não foi iniciativa dos reitores através da Andif não foram eles que propuseram isso porque eles não sabiam como fazer a carreira do técnico e propuseram a criação da CIS a CIS foi uma proposta da bancada sindical da nossa bancada sindical de técnico administrativo e educação faz tudo isso na Zé certo e hoje nesse fórum quanto no fórum de Recife que eu também estive eu vejo muitas falas aqui propondo uma CIS sindical não vai ser surpresa para mim diante dessas muitas falas que estou dando aqui se no final alguém propuser vamos fazer o sindicato da CIS já que a Comissão Nacional não resolve então parece que as pessoas querem tomar posse de quem nos criou vamos dizer assim quem deu esses instrumentos de criação para nós foram os sindicatos foram os sindicatos nacionais e diante disso eu acho que o nosso papel num primeiro momento de criação foi o empadramento diante da mudança do plano de carreira mas o nosso papel seguinte foi de fiscalizador do cumprimento dessa nova carreira e também de propositor de mudanças para elas de melhorias para elas e nesse papel de fiscalizador aqui algumas pessoas falavam de dar parecer ou não dar parecer eu julgo que o papel da CIS não é ser mais uma instância da universidade para dizer quem tem direito a progressão e quem não tem isso aí o DDRH faz ao parecer lá agora a CIS sim pode se colocar enquanto local de recurso do trabalhador aquele que se sentiu prejudicado em uma progressão ou em algum benefício de carreira aí ele pode sim usar a CIS e aí sim a CIS terá um papel de dar esse parecer questionar a instituição para que esse trabalhador tenha direito a essa progressão ou esse benefício e aí eu acho que fica a grande questão que lá em 2005 quando foi criada vai concluir em 2005 quando foi criada a Comissão Nacional que ficou essa falta de essa ligação ficou faltando essa ligação da CIS com a Comissão Nacional mas para mim está muito claro que a ligação da CIS com a Comissão Nacional é através das entidades sindicais então eu acho que essa carta de Recife quanto a carta de Vitória ela tem que ser equada dentro das entidades sindicais se na Zé faz outra assim como a Fátima é lá que vai ser proposta então agora aqui um fórum de trabalhadores técnicos administrativos e esses técnicos que querem que a Fasuma e o Sinazepus represente junto à Comissão Nacional aí sim a gente vai ter essa esse reconhecimento e para concluir eu queria fazer minha as falas da socorro da OIB quando ela diz que a CIS nas instituições tem que se impor aqui tem muita gente pedindo uma lei para que o MEC impõe a universidade e dar o direito à CIS o governo não vai fazer isso gente tá a CIS tem que se impor tem que exigir do seu reitor e aí para isso ela precisa do sindicato próximo a ela se o reitor não tiver a passagem se o reitor não tiver a construção de trabalho vá no sindicato e cobre dele para que você tenha esse direito Marcos Jarderno Boa tarde companheiros sou do Instituto Federal de Sergipe integrante da CIS e observando aqui todos esses promocionamentos que eu tenho a vocês todas essas queixas críticas eu também como servidor recém chegado na instituição fui empossado em 2011 observo que muitas vezes os problemas que acontecem com a nossa instituição é uma conjuntura de falta de compromisso muitas vezes dos servidores é servidores muitas vezes que deixam de tomar uma determinada posição para beneficiar a instituição ou não reparticipar em decorrência de um ganho de CD esse plano até que aí também veio com 3.800 reais o mínimo que o pessoal os colegas parece que viram a cabeça da noite por dia mudam de posição não existe o trabalho interno o próprio governo também que não negocia não conversa não quer dialogar eu tenho humildade essa necessidade de nos ouvir mas quanto a ele pode ter que se preocupar porque ela será reivindica deixando de lado e observando aqui eu tenho uma algo a falar a vocês que no geral é uma inflexão eu entrei em 2011 e praticamente fez um ano que a CIS foi tirada lá na assembleia e eu como membro da CIS confesso a vocês estou sabendo o que é definição CIS aqui com vocês estou aprendendo muito mais houve uma falha muito grande a CIS lá na SEM que não está mobilizada mas não está não é por falta de interesse da gente porque eu mesmo sinceramente não sabia o quanto é de qual conta a CIS estou percebendo que realmente é algo muito importante na nossa vida desse dia a dia e o que eu quero chamar a atenção é que a gente faça uma reflexão no que a gente pode melhorar para poder orientar eu não sei se aí no caso nacional no caso da CIS se ela tem um controle de quantas CIS são encontradas quantos tem lá mesmo nós tínhamos quatro aí já saiu um eu vim esse fórum estou saindo daqui para assim quando chegar lá sentar com o pessoal reunir para ver como é mas eu confesso a vocês que ainda tem um simbólico de dificuldade porque eu não sei realmente ainda estou sem nome espero que durante esse período eu realmente aprendo e se algum colega aí que tenha um se puder me ajudar também aí eu agradeço a vocês então obrigado vamos passar agora as considerações finais na mesma ordem que pode ser passar aqui para a fatinha coordenadora da frase eu sou suplente eu só faço apanhar quando é para apanhar eles me mandam bom mas olha só antes de entrar nas respostas aqui eu quero dizer para vocês que a gente vai entrar agora num processo de debate que é de fundamental importância que todos tem que se envolver todos os membros da CIS tem que se envolver que é na discussão da carreira que carreira nós queremos essa carreira atende ou não atende mais o que mudar nessa carreira ah tá e assim olha para isso nós é de fundamental importância que a gente que as comissões internas façam o levantamento do perfil do trabalhador na instituição hoje eu gostaria de pedir aos companheiros que fizessem silêncio para que a plenária pudesse ouvir as considerações aqui de palestrantes é culpa do Tony então se olha porque uma carreira você faz uma carreira para quem entra quem está ele é enquadrado e aí é que a gente tem que ter o cuidado no enquadramento para não dar o problema que deu com os aposentados né então uma carreira é para o novo trabalhador esse trabalhador que a universidade tem hoje qual é a tendência que a universidade tem hoje de contratação por exemplo não sei em vocês lá mas a nossa contrata nível D e E alguns C A e B não se contrata mais A e B está terceirizado aí a pergunta é nós temos cacife para romper com esse processo? hoje o funcionamento da instituição necessita de que os cargos sejam hierarquizados em cinco níveis de classificação? em quantos? um, dois, três, quatro quantos? entendeu? como se daria isso? aí viu aqui você olha você deve ver mais que uma glutina você leva para o D só que a proposta é a glutinação o que é a glutinação? porque o fazer é o mesmo então a atividade é a mesma o carro é o que só esse debate nós não temos que fazer ele nós temos que pôr o dedo na ferida não vai ser um debate fácil vai ser um debate muito complicado e digo mas nós vamos discutir agora amanhã aqui a racionalização o teu grupo trabalha na racionalização eu hoje eu me atrevo a dizer que o projeto de racionalização que a gente concluiu lá em dois mil e dez ele não atende mais a realidade ele não atende mais a realidade porque o mundo mudou e muda com uma rapidez enorme e essa contribuição assistem para dar quantos níveis de capacitação são necessários hoje com seis anos chegou no quarto você não se capacita mais? nós vamos fazer o que? uma régua de quilométrica ou tem alternativa? que alternativa nós vamos apontar para que todos que entrem nas universidades e nos institutos federais eles tenham e no que eles tenham condições de seguir capacitando até chegar a 30 mulheres e 35 anos homens qual a proposta que nós vamos apresentar para mudar agora para aprimorar a carreira isso é aprimoramento da carreira quantos padrões de vencimento? vamos continuar com 16 vamos passar para 21 como é que é a legislação da aposentadoria? nós temos três tipos de aposentadoria hoje os mais antigos que aposentam integral quem entrou até de 2004 até agora 2013 que aposenta com a média dos últimos 80 salários e quem entrou a partir de 2013 que coitado esse está lascado vai aposentar para o regime geral de previdência é uma outra briga regime geral de previdência nós temos que brigar pela previdência pública de novo então se olha tem muita coisa para debater e tem muita coisa que quem está lá na conta tem condições de apresentar por exemplo as cartas horárias do curso de capacitação por que que a gente achou a soma de cargo horário de 20 horas? foi jeitinho gente foi jeitinho porque aquela carga horária que está no decreto lá ele é da década de 70 aliás ele é de 87 tem quase 30 anos que era aquela carga horária lá como a gente não conseguiu aprimoramento da carreira e não conseguiu a racionalização que era que ficou faltando os elementos que ficaram faltando para a gente ter uma estrutura melhor aí a foi dando jeitinho por que que tem hoje pula do 1 para o 4 lá porque na própria legislação aqui diz o seguinte olha a mudança do nível de capacitação se dá de acordo com o cargo horário tal 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 mas a mudança do padrão de vencimento se dá para o nível imediatamente subsequente aí tem quem interpreta que o imediatamente subsequente tem que ser aquele do 1 para o 2 para o 3 para o 4 que é o lugar né agora já a capacitação ou não se não falou que é imediatamente subsequente eu posso então de acordo com o cargo horário foi interpretação agora tem universidade que interpretou dessa forma e tem universidade que não interpretou dessa forma tem universidade que teve problema como aqui parece que teve problema aconteceu e teve que devolver dinheiro então são esses problemas aí nossa olha tem um monte de respostas aqui a negra loira pediu para eu o que eu entendi eu tenho que falar do processo de negociação que eu preciso da resposta eu tenho que falar do processo de negociação inteiro eu não sei como é que foi se a banda já deu os informes aqui da negociação se falou de como é que está a negociação mas aí é uma outra discussão é uma discussão que a gente faz em cinco minutos tem que explicar todo o processo de negociação na greve agora bom os pareceres não são contra parecer parecer só contra parecer mas eu não sou contra eu acho que precisa de que todas que tenham uniformidade eu concordo plenamente com um colega que disse que é preciso uniformizar as ações do país eu acho que tem que dar uma uniformidade hoje não tem uniformidade cada um faz do jeito faz do jeito que quer como quer é a hora que quer a CIS ela tem que ser eleita quem tem que fazer a eleição é a reitoria é o sindicato é uma comissão eleitoral conjunta indicada pela reitoria e pelo sindicato e se o sindicato não quiser fazer tem que ser o consul e tem que fazer é essa lei então eu não entendo porque não tem CIS ainda e vai no facar não dá pra entender porque já dá pra ter se não tem é porque você de casa tá comendo mosca e aí a categoria também tá comendo mosca né é bom 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 o que mais tá é isso é isso e aí a gente discute amanhã mais questões no grupo de trabalho de de racionalização que eu vou dar nesse grupo também a gente faz um debate mais aprofundado a gente pode que a gente dite melhor lá especializando por aí uma palavra aí não tem essa porcaria eu desconheço essa porcaria eu desconheço por isso que eu não vou até procurar saber mas não tem essa porcaria não tem isso agora nós eu desconheço agora nós estamos agora é tentando agora no processo de negociação para que o trabalhador que já é do PCCSAI se ele fizer um concurso público ele não seja enquadrado no nível 1 de 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 do padrão de vencimento 1 que ele seja enquadrado no padrão de vencimento com salário igual ao imediatamente superior ao que ele encontrava no cargo anterior desde que é do PCCSAI mas isso ainda é negociação concluir tá então aí se algum algum processo aí vocês me falam porque eu desconheço com a palavra o Renan Dívez doutor Paulo vou tentar responder pontualmente algumas questões que foram dirigidas e fazer um comentário depois do que é os comentários de primeiro que foi a Ana que foi o meu lado desculpa acho que não ficou claro talvez a minha palavra quando eu disse que tinha um servidor para três comissões as comissões como nível é ouvidoria cpa e cpd daí eu entendo que só do docente ouvidoria também é para todos os servidores da universidade poderem inclusive externar as questões ligadas a carreira por exemplo e segundo a cpa comissão de própria avaliação dos cursos também envolve a todos porque hoje inclusive na estrutura de carreira a avaliação dos alunos passa a avaliação do servidor e por último acho que eu pedirei essa sim uma clara que não é uma função da progressão do cídico mas enfim dizer a minha fala é dizer eu gostaria muito de poder ter por exemplo de falar três nessas funções um em cada um que eu falei que eu estou um pessoa que nos fundia as três eu gostaria de ter uma para cada um talvez os três na cícola se pudesse se a gente tiver até um brigando com o MEC muito para receber códigos de vagas funcionais nesse sentido a Rita da UFB também fez uma provocação dizendo que a gente tem mais possibilidade de acesso ao Ministério Rita eu disse muito pessoal no passado eu tentei uma audiência ou então secretário executivo hoje no mês foram quatro meses de tentativa de arrendamento então não é tão simples e tão fácil principalmente para as instituições talvez que não sejam as instituições maiores mais tradicionais do país a gente briga na verdade bastante para conseguir ter espaço também a Maria do Socorro queria só me referir porque acho que ela tem um equívoco naquela questão da contratação do substituto em relação ao professor não é uma especialização é um contrato por um tempo horário isso é um previsto lei o afastamento sendo que isso não envolve uma reforma de filme especializada é um processo científico que é feito mas eu queria reportar esse ponto que assim considero de fato importante eu estou com 22 anos de universidade durante 25 eu acompanhei que havia o PICDT que era um programa institucional de capacitação docente e o P era técnico durante 25 anos aí eu pergunto aos senhores por que tendo esse programa durante 25 anos por que principalmente a classe de segredores técnicos não usufruiu bastante desse programa eu tenho resposta primeiro porque na estrutura da carreira eu não valorizava isso de fazer mestrado doutorado que fosse isso não ampliava em nada a sua remuneração na universidade e segundo porque também não havia possibilidade como já havia e continua havendo para professores de fazer esse contrato de professor ou para caso de um técnico substituto e eu acho que é o papel sim de vocês enquanto entidades representativas obrigado por essas situações uma a recuperação do financiamento da capacitação o PICDT inciso durante 25 anos havia um programa de bolsas os técnicos poderiam se candidatar a ele hoje não existe problema nenhum para isso e no segundo continua não atendo a questão técnica o que torna muitas vezes difícil principalmente quando você tem pouco segurou e ainda assim mesmo que em pouco tem feito os afastamentos tem sido em parte autorizados bom a conclusão geral para mim eu acho que o papel da mesa discutir o fortalecimento da CIS eu saio aqui convencido que o fortalecimento da CIS é uma necessidade é uma coisa essencial para a universidade principalmente eu vou resumir muito o que a Fátima falou eu acho que a gente tem que procurar a Fátima é uma evolução qualitativa da carreira não é apenas evolução quantitativa mas também uma evolução qualitativa ela disse o mundo está mudando mudando muito rapidamente e a gente tem que acordar nesse tipo buscar uma evolução qualitativa também da carreira não tem dúvida que os desafios são enormes se a gente pegar três temas descrição dos cargos racionalização e direcionamento isso é trabalho para muito tempo e muito trabalho só que eu penso então que a gente tem de alguma maneira encontrar a sabedoria de remar no mesmo lado certo quando eu falo aqui todos os atores os servidores nós os dirigentes o próprio ministério da educação e até o nosso congresso nacional que em última instância faz as leis que a gente entende e pode contribuir para mudar e perfeiçoar o sistema legal já que cumprimento de lei também que essa já está pressuposto pelo certo agradeço mais uma vez a oportunidade de participar que amanhã continua em alguns outros momentos concluo só dizendo que eu vim para aprender como vocês já estão decidindo aprender considero que aprendi muito nessa tarde e espero a partir desse aprendizado melhorar a minha classe na CMS principalmente na universidade de mim uma única assim obrigado passar a palavra agora para o Ronaldo ok o colega companheiro Robson Luiz fez uma afirmação que eu acho que é que dá a tônica para o crescimento a evolução como queiramos chamar da nossa carreira ele diz assim precisamos ter uma mudança de postura acho que esse é o ponto inicial para que possamos fortalecer a nossa carreira para que possamos fortalecer as nossas comissões internas de supervisão para que possamos fortalecer a nossa comissão nacional de supervisão nós técnicos administrativos precisamos aprender que somos servidores não somos subservientes nós somos servidores e como servidores temos direitos que nos são garantidos por lei e precisamos exercer esses direitos e no exercer esses direitos precisamos nos movimentar para fortalecer sobretudo as entidades sindicais e as nossas funções internas de supervisão eu recebi uma ligação mês passado de um colega que queria tirar uma dúvida sobre alguma coisa e foi questionado por outros companheiros lá do seu do seu campo e ao ligar para mim ele me pediu autorização para colocar no Viva Voz e quando o fez diante de todos ele já começou se explicando que não era integrante do sindicato olha eu quero deixar claro que eu não sou integrante do sindicato apesar que as pessoas assim pensem e tal então Ronaldo que é o coordenador vai dar a explicação para vocês e fez a pergunta que ele queria fazer como se fazer parte do sindicato da entidade sindical fosse algo que trouxesse uma chaga mortal uma desqualificação tal que ele precisava dizer que não fazia parte do sindicato essa tem sido muitas vezes a postura de nós técnicos administrativos dentro das nossas instituições o nosso governo ele emana essa tentativa de desqualificação das entidades sindicais e isso muitas vezes reverbera dentro das nossas instituições entre nós mesmos técnicos administrativos não nos encontramos como técnicos administrativos como servidores públicos federais com seus direitos e deveres sentimos uma dificuldade extrema uma barreira terrível de nos liberarmos das nossas atividades e deixarmos as nossas atividades para ingressar nas atividades sindicais nas atividades das nossas comissões internas convocamos a colega Ana solicita a formação dos trabalhadores ao menos na experiência lá do Rio Grande do Norte por vezes convocamos os trabalhadores para essa formação sindical e para a discussão da carreira eu já participei de um GT lá no meu instituto em que tínhamos oito pessoas convocamos com um certo tempo solicitamos a presença e tínhamos oito pessoas e dessas oito alguns eram docentes que são coordenadores da seção sindical natal e que por força do seu cargo estavam lá presentes fazendo acontecer o GT oito pessoas estavam naquele GT para discutir a carreira enquanto não mudarmos a nossa postura enquanto não mudarmos o nosso pensamento enquanto não ousarmos fazer o movimento sindical enquanto não ousarmos enfrentar o governo permaneceremos assim então o companheiro Robson foi muito feliz na sua fala precisamos mudar a nossa postura enquanto técnicos administrativos a falta de técnicos nos setores fazendo com que os nossos companheiros tenham que assumir diversas atividades é uma clara demonstração da precarização da nossa educação das nossas instituições aí o governo que se diz preocupado com a educação que se diz fortalecedor dessa educação é o governo que precariza as nossas instituições e não nos dá condições de trabalho e não nos dá condições de sairmos para fazer o movimento sindical que não nos dá condições de observarmos o nosso plano de carreira e fazermos proposições de mudança e melhoramento é o governo que precariza a nossa condição de trabalho e nós não podemos baixar a nossa cabeça e aceitar isso como se isso devesse ser a verdade entre nós por fim para concluir o colega Tiago volta a nos questionar e a propor uma reflexão que aí me remete a minha primeira fala precisamos urgentemente estabelecer a comunicação entre CNS entidades sindicais o fórum do CIS precisamos aprender de novo a nos falar e a comunicar precisamos talvez reinventar a fala entre nós de forma que possamos falar a mesma língua e que possamos nos entender naquilo que falamos porque só assim fortalecidos conseguiremos vencer essa desqualificação que o governo tenta impor a nossa categoria se continuarmos falando cada um olhando para o seu próprio umbigo se continuarmos posicionados nas nossas vaidades não conseguiremos enfrentar esse governo de forma forte de forma a estabelecer um avanço na nossa carreira obrigado e quero agradecer pelo convite a participar dessa mesa nós temos ainda a fala da Lúcia da CIS aqui do IFES companheiros companheiros não tem mais nada a compartilhar para acrescentar mas foi falado foi um aprendizado para a gente que é da CIS ouvir todas essas perguntas os anseios vai servir para a gente meditar a gente conhecer outras realidades eu acho que o propósito da mesa ele se concretizou a gente conheceu as realidades das outras CIS a gente tem mais coisas agora para poder almejar então agradeço pela oportunidade agradeço a comunidade e a colaboração de todos vou passar agora para a comissão organizadora e o pessoal da mesa para aguardar só um minuto por favor estamos chegando portanto ao final desse primeiro dia vamos convidar agora aqui o Wesley e ao Valeria que farão também entrega agora alguns presentes aí as pessoas que estiveram na mesa ok bom e lembrando daqui a pouquinho saindo daqui dentro de mais alguns minutos seremos a atração cultural lembrando lá o que foi servido o coffee break vai ter uma apresentação agora da escola de samba de unidos de Jucutuquá para quem não conhece para quem não é daqui do estado do Espírito Santo Jucutuquá é o bairro onde nós estamos é onde se encontra aqui o campus Vitória do Ives e é uma escola de tradição uma escola de tradição aqui na capital do estado do Espírito Santo então é uma sugestão para quem quer aproveitar um pouco da noite aqui na capital bares da rua 7 bares da rua da lama forró do R1 é isso aí? bom Raul K1 forró do K1 agora ele se impede a partir das 19h30 ok? bares da rua 7 bares da rua da lama e forró do K1 a partir das 19h30 na praia de Cambori para o pessoal se localizar ok? praia de Cambori ok, nesse momento então convidamos a todos para se dirigirem para assistir na apresentação cultural lembrando que amanhã os trabalhos do Fórum Nacional nas comissões estarão em terra de comissão e estarão de supervisão estarão começando impreterivelmente às 8h amanhã pedimos que todos não se atrasem para mantermos a fidelidade nos horários ok? Vamos lá.